Salve, salve! Alô, alô, rapaziada! Boa tarde pra todo mundo. E hoje quem vai apresentar o programa sou eu. O Hernandes resolveu tirar uma folga porque a cabeça dele tá muito inchada. Tá triste. Tá triste por causa que o Santos tomou uma goleada histórica do Palmeiras. Não veio hoje, não veio. E aí ele resolveu ficar de folga. Se pareceu um pouco. É, a produção deu folga pra ele. Sensacional. Bom, a gente tem muita coisa aqui hoje. Você pode participar com a gente. Você vai ser o nosso camisa 12 hoje aqui. Pode mandar o seu WhatsApp. Vem cá, saiu uma polêmica do Neymar, né? Que ele pode ser o rei da França. E deram algumas dicas. A gente vai falar aqui no programa. Qual seria a dica que você que tá nos acompanhando daria pro Neymar ser o rei da França? Ser o número um da Europa? O número um do mundo? Manda aí pra gente no nosso 18991437891. E hoje a gente tem um convidado muito legal pra bater um papo com a gente aqui. Além de futebol, a gente vai falar de outras coisas. A gente vai falar do Nick Lauda. E a gente vai ter um convidado show de bola. Você gostou, né, Caio? Gostei. Foi bom. Isso é muito legal. Bom, vamos falar de futebol. Então vamos começar falando do Gustavo Scarpa, que pode ser a surpresa amanhã do Palmeiras. O jogador treinou ontem e pode pintar no time titular que enfrenta o Sampaio Correia. Amanhã o jogo 7h15 da noite. O jogador está recuperado de uma lesão no tendão da perna direita e também participou normalmente das atividades. E a tendência é que o Felipão monte um time bem misto pra esse time do Sampaio Correia, que também não é muita coisa assim também não, né, Caio? É, não é um time... Tudo bem que a gente, falando de Palmeiras, quando joga com outros adversários, principalmente um time como o Sampaio Correia, dá pra você colocar com o Palmeiras como favorito, com certeza, né, Mario? Exatamente. E o Gustavo Scarpa, mas eu acho que mesmo assim o retorno do Gustavo Scarpa, até pra ele pegar ritmo de jogo. E realmente conseguir ajudar o Palmeiras no brasileiro é essencial. Tudo bem que o Palmeiras tem um elenco muito bom, mas o Scarpa foi um dos caras que jogou muito bem no Campeonato Paulista, né? E infelizmente sofreu com lesão. Antes ele tinha sofrido até com questão judicial, não pôde jogar muito tempo. E é um cara, assim, diferenciado realmente. É um cara que se mantém o ritmo, se fizer uma temporada regular, o Tite pode até olhar pra ele e, de repente, testá-lo na seleção, né? Vejo o Filipão com um time muito bom, colocou o Zé Rafael pra jogar. Eu acho que o Zé Rafael fazendo o meio ali com o Scarpa pra esquerda, o Palmeiras vai ficar ainda mais forte pro decorrer da competição. Como o jogo é da Copa do Brasil, e ele vai jogar com um time misto, apesar de todo mundo ter essa polêmica essa semana falando de time misto ou não pros jogos, pros campeonatos, você não acha que o Filipão tá dando prioridade pra outros campeonatos e não pra Copa do Brasil por entrar com um time misto amanhã? Então, eu acho que sim. Eu acho que a prioridade do Filipão, pelo menos olhando nesse momento, não é a Copa do Brasil. Tem outros campeonatos que o Palmeiras tá jogando, Libertadores e tudo mais. Mas se eu olhar pra Copa do Brasil e se eu olhar pro elenco do Palmeiras, o Palmeiras precisa fazer esse revezamento. Ele tem muito jogador, o Palmeiras tem muito time, tem dois times completos que seriam titulares na maioria dos times do Brasil. E quando que esses caras vão jogar, entendeu? Ele tem que fazer esse revezamento de algum jeito. Então, eu acho que a Copa do Brasil é importante, ainda mais nesse momento da Copa do Brasil, que o Palmeiras ainda não tá pegando time tão forte. Aliás, a pergunta é, o que é um time misto do Palmeiras? Exatamente. Porque o Palmeiras não tem time misto, é um time maço. Cada 11 que entra pode disputar um campeonato. Exatamente. Um campeonato, um título. É, e justamente por isso que eu acho que o Filipão tem que fazer essa rodagem, né? Até porque, por exemplo, ele tá com o time ali de titular, vamos supor que ele coloque só os 11 pra jogar sempre, porque ele tem uns 15 jogadores ali que sempre entram no segundo tempo. E aí ele precisa fazer uma alteração num jogo importante do brasileiro. O jogador que entra tem que ter ritmo de jogo, né? Então ele tem que pôr esse jogador pra jogar em algum momento. E a Copa do Brasil nesse momento eu vejo como um campeonato importante. Vai revezar até os goleiros, né? É, tem que revezar. Vamos falar do São Paulo? O volante Igor Lisieiro sofreu um pisão no tornozelo direito contra o Bahia, a gente até comentou aqui na segunda-feira. E o jogador realizou exames e ele teve uma entorce grave. O jogador deve utilizar muletas durante toda a sua recuperação, cerca de 60 dias, dois meses, e só vai voltar ao time após a Copa América, e mais um pouquinho, né? Após a Copa América, mas lá pra agosto eu acho que ele volta, né, Lisieiro? É, muito ruim, né, pro São Paulo. Um jogador que é um cara, a gente até falou aqui ontem, né, Mário? É um cara que dá equilíbrio pro meio campo e muda um pouco o jeito do São Paulo jogar, né? É muito versátil, é um cara que busca o jogo, tem bom passe, chega muito bem na área, e realmente vai fazer falta pro São Paulo nesse momento, principalmente do São Paulo jogando em casa. O São Paulo é o pior mandante do Campeonato Brasileiro até agora. É o time que conseguiu menos pontos jogando em casa. E o Lisieiro com certeza ajudaria o time nessa recuperação, realmente, né? Apesar de estar lá em cima na tabela, não vem jogando bem, muito bem dentro de casa, não vem conseguindo os resultados, né? E o Lisieiro fora é um cara, assim, essencial. É um dos caras, é uma das joias da base do Palmeiras, do São Paulo, perdão, que subiu e realmente se provou, né? E ele é aquele volante que entra na área, faz gol, é um cara que tem uma boa saída de bola, é um cara que dá o equilíbrio pro meio de campo do São Paulo e, principalmente, é um cara de confiança já do Cuca, né? Sim. E eu acho que pro segundo semestre, agora, na verdade, na segunda parte do Campeonato Brasileiro, ele vai ser imprescindível pro São Paulo se ele não se contundir de novo. Esse é o problema, né? Dele, o Hernandes também tá... Que não consegue entrar em forma, o Hernandes também, né? Não consegue. É impressionante. E quando joga, o Hernandes, fora de forma, joga muito. Imagina se ele estivesse realmente em forma, né? Ele decide jogo jogando machucado, às vezes, sem ritmo de jogo adequado pro time. Então, eu acho que o Lisieiro, tanto o Lisieiro quanto o Tietchê, são responsáveis por envolver o adversário no meio campo ali e fazer com que o São Paulo seja mais versátil, né? Lisieiro não tá conseguindo isso, o Tietchê fez isso em alguns jogos, mas ainda também não tá 100%. Acho que faz muita falta pro São Paulo, o Cuca vai ter que quebrar a cabeça, né? A China e a Arábia Saudita, elas estragam o jogador? Ela complica o jogador? Você acha? Ah, depende do jogador. O Wagner Love, acho que é um exemplo claro, Omar, de quando ele veio da China em 2015, que até ele entrar em forma no Corinthians, ele demorou muito tempo, é. Ele demorou um semestre inteiro. Então, nisso você vê que tem clube que não tem paciência. O Corinthians teve a paciência e teve o resultado no segundo semestre daquele brasileiro que ganhou, que ele fez muito gol. Mas se você olhar, de repente, o jogador que não tem uma forma física tão... Porque o Wagner Love, ele tem uma forma física muito boa, né? O jogador que não tem tanta forma física, ele não consegue se adaptar, ele demora. Então, realmente, eu acho que atrapalha um pouco esses futebols alternativos, digamos assim, pro cara chegar no Brasil e conseguir se recuperar, né? É ao contrário quando ele vem da Europa, por exemplo. O jogador da Europa, ele já vem e ele acha que o futebol brasileiro aqui é um pouco mais tranquilo do que lá, por causa da rotina lá de calendário, dos jogos mais pegados. Depende muito do país, mas geralmente tem isso e o cara vem da Europa geralmente pronto, né? Agora, desses outros países, eu acho que é realmente complicado. É complicado, né? É complicado. Meu amigo, você pode levar pra casa um prêmio bem legal aqui do SBT Esporte. Vai funcionar no mesmo esquema da semana passada. Você vai mandar uma foto aqui pra gente, criativa, diferente, demonstrando o seu amor pelo seu time, pode ser com a sua família, com o seu cachorro, com o seu gato, seja lá quem você quiser, fazendo uma bela homenagem ao Timão, ao Corinthians. E aí, a gente vai sortear pra você aí, as melhores fotos vão receber. Esse é bom. Aí, ó, esse aventalzão bem legal. Sexta-feira sai o vencedor. É o chaveirinho ainda. Pra você fazer aquele churrasquinho. Tem o chaveirinho pra você colocar aí, junto com as chaves da sua moto, faz e chama a gente, não esquece. Exatamente. Você pode mandar aí as fotos, tá? Pelo nosso WhatsApp. 18-991-43-7891. Vamos lá pro WhatsApp. O pessoal de casa tá mandando mensagens pra gente. O Carlos e a Luana, de Fernandópolis, vamos salvar o futebol, acabar com a arbitragem de vídeo. Não. Tá bem dividida, né? A polêmica envolvendo o VAR, assim, né? O pessoal... Tem gente que é contra totalmente, tem gente que concorda, que acha que evolui, né? Eu acho que é uma coisa que todo mundo queria, porque... Ah, porque o time tal ganhou, o time B perdeu e foi injusto, tal. O VAR é uma coisa que não tem mais volta, eu acho, né? O João Brasil de Uxoa. O que vocês acharam da chegada do Everaldo, do Fluminense e do Corinthians? É, um cara que fez exames agora, né? Acho que ontem à tarde. Ontem. E eu acho que chega pra somar. É um cara do lado de campo que o Corinthians às vezes precisa, de repente pra dar um gás no segundo tempo. O Clayson cansa. Titular? Não. Acho que ainda não. Ainda não colocaria titular, não. Mas pode ser testado, pode avançar e pode conquistar a posição, né? É um bom reforço. Também acho. O Antônio Martins, de Votuporanga. Bom dia, meu aniversário é hoje, assistindo o programa. Pô, Antônio, parabéns, garoto. Ah lá, sensacional, hein? Show de boa. De bonezinho, de boa em casa, acompanhando o nosso programa. Parabéns, viu? Felicidades pra você, que você tenha anos e anos de muita saúde e muitas felicidades. Tudo de bom aí. Tudo de bom, garoto. O Renato, de Parapuã, a minha dica pro Neymar, seria ele focar mais nas quatro linhas e deixar de lado as festas. Afinal, ele é o craque da seleção. Boa, Renato. Concordo, concordo. Exatamente isso. Tem que focar mais no profissional. É verdade. A Thaís, de Guararapes. Boa tarde, melhor programa, nota mil. Mari Caio, vocês acham que o Neymar é o melhor jogador do mundo? Não, Thaís. Hoje não. Hoje não é. Não. Não é. Não tá nem entre os cinco hoje. É. Tá nem entre os cinco. Tá entre os cem. Entre os dez, talvez. Entre os cinco, não. Entre os dez, sim. É. Vamos lá. O Valdecir Pereira, de Santa Fé do Sul. Boa tarde, rapazes. O programa é dez. Eu queria falar um pouco da nossa seleção brasileira. Acho que vai ser outro vexame. É muito ruim esse Neymar. Não acho. Não acho. Mas... Você lembra daquele... Eu acho que o Tite convocou a seleção para não perder a Copa América. Faz muito sentido o que você falou. Concordo totalmente com o que você falou. Acho que ele fez isso. O Tite convocou para ganhar, para provar que realmente ele tem condições de ir para a Copa de 2022 e fazer o time brigar, né? Eu tava lembrando daquela Copa América, que o Brasil errou quatro cobranças de pênaltis, Fred, Mano. O Elano mandou na lua. André Santos, né? Vamos torcer para que não aconteça esse vexame de novo, né? Pelo amor de Deus, hein? Bolívia, Peru e Venezuela. Não é possível. Vai fazer treino fechado com esses jogos? A seleção já tem que pensar, acho que no mata-mata. Tudo bem que você tem os jogos, tem que ganhar. Peru é um bom time. Mas Venezuela também tem umas peças boas. Bolívia, acho que nem tanto. Mas a seleção tem que fazer o dever, mas já tem que pensar na parte do mata-mata, né? Que é aí que fica difícil mesmo. É isso aí. Bom, já já a gente vai voltar com mais SBT Sport. Você fica por aí, que a gente volta já já, hein? Fica aí. Estamos de volta com o nosso SBT Sport. Muito obrigado você mais uma vez pela sua audiência. Continua mandando o seu WhatsApp aí para a gente. Fala aí o que você acha que o Neymar precisa para ser o número um do futebol mundial. Vai lá, está aí na nossa tela o número do nosso WhatsApp. Bom, hoje, além de Mário e Caio aqui, a gente está recebendo esta figura que eu tenho a honra de conhecer há algum tempo, campeoníssimo. E a gente está recebendo aqui o Tom Santos. Ele que é lutador de MMA e que foi campeão internacional lá no Japão, meu filho. E agora ele está aqui em Anasatuba, está se preparando para lutar no Rio de Janeiro pelo Xotô. É assim que fala, né? Isso mesmo. Xotô. E a gente vai bater um papo com ele. Tudo bem, Tom? Tudo bem. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Caio. Beleza, Tom. Prazer estar aqui. Parabéns, primeiramente, pelo seu título. Obrigado. Explica esse título aí como é que é. Explica aí para a gente. Esse aqui é um título do evento internacional porque eu ganhei no Japão, né? Legal. É um evento muito grande lá no Japão, chamado HIIT, né? Ou pronuncia aí arte, ou HIIT. E eu estava almejando ser um campeão dentro do Japão, né? Através desse evento ou de outros que tem lá. Você já lutou em várias partes do mundo já também, né? Sim, sim. Eu já conheci sete países ao total em quatro anos. Entendi. São 20 lutas internacionais. Você nasceu na Bahia, cresceu no Mato Grosso, foi jogador de futebol no Mato Grosso, aí resolveu vir para o interior de São Paulo, aí você foi para Lourdes, aí treina aqui em Aracatuba, e quando você vai lá para fora, você fala que você é de onde? É, eu, na verdade, tenho muitas cidades aqui que eu sou muito grato, né? Minha pequena cidade de Lourdes, né? É Buritama, Turiúba, Aracatuba, então eu represento o interior de São Paulo, né? E a minha terra natal, onde eu saí, Bahia, né? Meu sangue corre nas minhas veias baiana. Pode perguntar, Caio. Então, eu queria saber, você contou aqui para a gente nos bastidores que você já foi, já atuou como jogador de futebol, até profissional, né? Queria que você falasse para o pessoal de casa onde você jogou, como que você jogou. Foi, eu já, eu era militar em Campo Grande, isso já é uma oportunidade de eu lutar no time do comercial da capital. De lutar ou de jogar? Pelo amor de Deus, eu jogava. Ainda bem. Naquela época, você vê, naquela época eu nem pensava que eu ia lutar, cara. É mesmo? Eu via muito o Wanderlei na televisão, eu falei, nossa, esse cara é muito doido, né? E ficava deslumbrado com aquilo lá que ele fazia, né? E hoje eu estou exercendo isso aí. E lutei, né? Hoje chama E-Arte, né? Que é o antigo Pride, né? Eu lutei com todas aquelas regras lá que tinham o antigo Pride, né? Aí muita gente se pergunta, né? Como que você foi parar no Japão? Como que você saiu de Itapiquinini a Lourdes, aqui pertinho de Arassatuba, de Rio Preto e tal? Como que você foi parar no Japão? Eu sempre fui um cara determinado e eu sabia que através do esporte eu ia conseguir algo melhor, né? Eu sempre sonhei em ajudar a minha família, eu sou um cara bastante positivo e a minha força vem da minha família. Então eu corri atrás do esporte. E aí eu sempre sonhei em ser jogador de bola, porque eu falei, ah, então vou jogar bola, né? Não era nenhum craque, né? Joguei várias categorias de base aí. Você jogava do quê? A lateral. Corria muito, né? Marcador. Magrinho? Magrinho, vai e volta. Vai e volta, tranquilo, então bora. Tom, queria que você falasse para o pessoal um pouco, para quem não te conhece, o seu estilo de luta. Você estava falando para a gente que você gosta mais da trocação. Explica para a gente e fala qual que é a sua classe, a base, né? A sua luta base, por favor. A minha luta base, eu comecei com Muay Thai, né? E depois do Muay Thai eu vim para o kickboxing. E aí em 2011 eu estreiei no MMA. Eu ainda nem treinava direito o Jiu-Jitsu, né? Perdi por causa do Gil, aí fui treinar Jiu-Jitsu. E todo mundo falava, não, cara, para com isso aí, vai lutar só a trocação, né? Eu falei, não, agora que eu estou evoluindo. Me conta uma coisa, você é um dos melhores lutadores no Japão, você é o melhor lutador do Japão, né? Na categoria. Você já lutou na Coreia, na China e tal. E patrocinador, você tem patrocínio? Como é que é a sua vida no seu dia a dia? Com patrocinador, com treino, você consegue... Isso é até uma vergonha a gente falar do Brasil em relação ao patrocínio, né? E eu sempre tive que me dobrar para eu ser o meu empresário, né? E a minha maior empresária, que eu falo, é minha esposa, né? Porque ela que segura as broncas quando eu estou na correria, né? Então a minha maior empresária é a minha esposa. Ela que às vezes acaba sustentando a casa uma época quando você está na correria. Até eu conquistar esse cinturão aqui, eu tive uma parceira, né? E ela... Manda um beijo para ela, como é o nome dela? É a Evelyn. Ela está assistindo. Te amo, meu amor. Ei, Evelyn, hein? Que cruz você está carregando na tua vida, hein, Evelyn? E é isso mesmo que o Tom falou. Parabéns, viu, garoto? Obrigado. Parabéns. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Ô, Tom, você que é um cara super animado, super alto astral, e você com essa simpatia toda, e você nos revelou, a gente estava conversando aqui, que você foi e voltou sozinho. Você não tem ninguém. Foi. Você treina com a sua equipe aqui e vai sozinho daqui para o Japão e volta. É isso mesmo? É. Eu... Primeira viagem, em 2015, que eu fui com um amigo meu, que foi através dessa confederação da Kik, né? Que eu consegui ir para o Japão. Ganhei um evento de kickbox aqui, que dava a oportunidade do campeão do OGP de 70 quilos para fazer uma luta internacional de kickbox. E aí ele viajou comigo. Eu fui gravando tudo. Estudei tudo a ser colegial. Nunca fiz inglês, muito mais japonês. E fui aprendendo, olhando, gravando tudo. E a melhor escola é a escola da vida, né? É. E hoje eu me viro sozinho. Tipo, eu tenho um professor de boxe que ele vem de Minas me treinar aqui. Ou eu tenho que ir para lá, né? E faço várias conexões com vários profissionais para poder estar... Então você fica sempre com o pé na estrada para treinar. Exatamente. Para fazer turno. E não é numa academia só. Não. Você está espalhado, né? E aqui eu tenho uma grande parceria. Meu professor, o Zelo, né? Da New York Fight. Minha equipe de jiu-jitsu. É onde me dá o alicerce aqui que eu posso estar enfrentando esses caras aí no mundo. Que coisa, hein? Que coisa. Bom, vamos aproveitar que o Tom está por aqui. E olha só que legal que está acontecendo aqui na nossa região. A gente vai mostrar para você aqui um VT sobre seminários de jiu-jitsu. Essa modalidade que tem muitos praticantes da região e que possibilita o encontro dos fãs com seus ídolos. Mais do que isso, o fã pode aprender com o ídolo. Olha que legal. Vamos dar uma olhada. Você já se imaginou praticando esporte com seus ídolos favoritos? No jiu-jitsu, isso é possível. Os dois atuais campeões mundiais do esporte, Leandro Loh e Felipe Perguiça, se reuniram com atletas da região. Inclusive, os iniciantes, que estavam em busca de aprender um pouco mais sobre a arte suave. A inspiração total está com os grandes, né? Eles são inspirações, eu acho que, para todo mundo, para o Brasil inteiro, é muito bom estar perto, poder aprender, pegar um pouquinho do conhecimento que ele pode passar para a gente, né? E nesse treinão, até quem ensina estava ali para aprender. Os professores voltaram a ser alunos, todos em busca de aprimorar para melhorar o jogo. É legal também, não é só a gente passar assim, aprender também, para a gente estar evoluindo como atleta e como ser humano também. As posições durante a luta são como movimentos de xadrez. Tudo tem que ser muito bem pensado. Um erro pode acabar com o jogo. E aqui, os campeões não escondem as técnicas e nem os segredos. Mostra detalhe por detalhe, pegada por pegada. Então, se consegue explicar bem, o cara consegue entender a posição de vários jeitos. Mas é preciso ficar atento para não deixar passar nenhum detalhe. Quem luta, quem tem constante movimento, tem campeonato, correndo pelo mundo, tem bastante experiência. Então, é isso que a gente tem que aprender. Todos nós, branca a preta, temos que aprender. Uma experiência única para quem conseguiu ter por um dia aqueles que conseguiram construir com muita luta e suor uma carreira de sucesso, repleta de medalhas. E esse encontro só foi mais um título para quem pôde compartilhar das experiências com quem já esteve no lugar mais alto do pódio. Legal pra caramba essa experiência, né? Da gente passar um pouquinho das técnicas que a gente consegue fazer nas competições. Se às vezes eles conseguem, que às vezes eles assistam lá, né? Ao vivo e tal. E a gente consegue vir aqui e passar exatamente com todos os detalhes para esses praticantes. E conhecer eles também, né? Até essa interação e tal. É bem legal. Ali dentro do tatame, todo mundo é igual. Não importa se você é médico, se você é porteiro, o que for. Todo mundo se respeita ali igual. Então, e tem uma hierarquia e um sentimento de união muito grande, não só dentro das academias, mas como todos praticantes de jiu-jitsu. Muito legal, muito legal. E o mais legal ainda é esse encontro, né? Que a gente não vê só homens. Tem crianças, mulheres. O esporte é isso, né? O esporte é maravilhoso por causa disso. E isso movimenta também as academias. E muitas pessoas vão procurando as academias para que isso seja saudável. Essa saúde, né? E é legal alicerce da arte marcial, Mário, que é a disciplina, que é o respeito ao próximo. Todas essas academias, seja jiu-jitsu, seja muay thai, seja kung fu, seja capoeira, judô, o karatê mesmo, que tem muitos praticantes, eles priorizam essa disciplina, esse respeito. E é muito legal ver realmente isso virando exemplo de vida, né? Transformando a vida de pessoas. Aqui na região tem muitos exemplos, né? Então é muito bacana mesmo. Bom, a gente vai mudar um pouquinho de assunto, uma notícia triste. Morreu o ex-piloto Nick Lauda, um ícone, uma lenda. Ele era tricampeão mundial de Fórmula 1 e foi um dos responsáveis pela reconstrução da Mercedes como dirigente. Ele escapou de um dos mais terríveis acidentes da história da categoria. Um incêndio no GP de Nork-Brunden, sim, em 1976, na Bélgica. E ele voltou a correr 42 dias depois. Ele também é o único piloto campeão pela Ferrari e pela McLaren. Ele morreu por complicações nos rins após o transplante de pulmão realizado no ano passado. Ele tinha 70 anos, uma lenda da Fórmula 1, o Nick Lauda, né? Uma pena. E ele respeitadíssimo até hoje pelos pilotos de hoje, né? Aliás, era o piloto preferido do Ayrton Senna. Sim, ele não saía dos padócos aí. Nos próprios GPs agora, até como dirigente, ele era um cara que manteve o contato com a Fórmula 1 desde quando? Desde a década de 60, de 70. Então, muita gente sentiu a morte do Nick Lauda, não só como esportista, mas também como pessoa. Ele era muito próximo de muita gente. Então, fica a nossa homenagem aí, um dos caras mais importantes realmente da categoria na história, né? E hoje, os cockpits dos carros de Fórmula 1 e de qualquer fórmula que a gente acompanha, de qualquer corrida de automobilismo, ele ajudou a criar o cockpit mais seguro, né? Por causa do próprio acidente que ele sofreu. É um negócio muito sério o acidente que aconteceu. O pessoal de casa está mandando suas mensagens para a gente no nosso WhatsApp. Vamos lá, então? Bora. Vamos lá. Ainda não? Ainda não? Então, vamos esperar. Você vai mandando o seu WhatsApp aí. 991437891. Certo? Vamos lá? Vamos ver o resultado aí? Vamos ver o resultado? Olha lá. O Edilson Rodrigues de Souza, de Guaraci, no Paraná. Para o Neymar ser o número 1, primeiramente, ele tem que ter disciplina. Ser mais humilde e parar com o caicai. Veja o exemplo do Cristiano Ronaldo. Boa, Edilson. E aí, Tom? Para mim é essencial humildade sempre, né? No mundo do esporte, eu acho que você não vale o que você tem no bolso, não. Boa. O Jonathan Olímpio. Olá, rapaziada. Estou ligado aqui no SBT Esporte. Qual campeonato Palmeiras tem mais força para buscar? Todos. Brasileiro, eu acho que está muito acima dos outros hoje. Também acho. Hoje acho que é o brasileiro. E segundo a Libertadores. Segundo a Libertadores. É, porque a Libertadores é mais difícil. O Kayan de Birigui, o que vocês acham da seleção que o Tite montou para a Copa América? A gente falou aqui no dia da convocação, mas basicamente é uma seleção que a gente já esperava, mais ou menos, os padrões. Só acho que faltaram algumas peças, né? Acho que Fabinho do Liverpool podia ter sido convocado no lugar do Fernandinho. Lucas Moura do Tottenham, devia ter sido chamado. Acho que uns dois ou três nomes ali ficaram faltando nessa lista do Tite, na minha opinião. Mas a lista de seleção é... Cada um tem a sua, né? Mas o Jesse de Carvalho, de Flórida e da Paulista, já é contrário a gente aqui. Um ótimo time para a Copa, eu acho. Boa. Acho que é um time bom para a Copa América, eu também acho. Para o grupo que a seleção brasileira está, está ótimo. Tem mais aí? O Gilmar Rocha Gomes, de Caioá. Acho que o Neymar não está mais com a bola toda. Tem que se dedicar mais no futebol. Também acho, Gilmar. Concordo. O João Nunes, de Bebedouro. O Neymar precisa ser ele dentro de campo e esquecer da mídia, senão nunca vai ser um Messi ou um CR7. Certo. Eu acho difícil já ele se tornar, né? Já chegar nesse nível. Hoje já é difícil. Como o Cristiano Ronaldo sempre fala, é treinamento e foco, né? E foco. Exatamente. Reginaldo Saviã, de Olímpia. Boa tarde, senhores. Nessa garra, Neymar não chega a ser um ídolo da história do Brasil, como foram o Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Romário. Falta muita coisa aí. É. Acho que hoje dá para dizer que ele não é. Ele é muito questionado, né? É. Então, esses jogadores que ele citou aí são unanimidades, né? É isso. A Tati Wesh. Tom Santos. Um grande abraço da galera da Dynamos do Japão. Está assistindo a gente lá do Japão, Tom. Olha só. Ela está acordada lá aqui. Lá já está, Dino. Um grande abraço. Vocês aí são a minha família aí, que eu ganhei aí no Japão, né? Esses três meses aprendi muitas coisas. E nas últimas semanas aí, eu fui muito feliz em conhecer todos vocês da Dynamos. Tamo junto. Show de bola. Tom, obrigado pela sua presença aqui. Nós já estamos indo embora. Levanta aí, vem cá. Vamos fechar aqui o programa. A cintura é pesada aqui. É. Amanhã o Hernandes volta com tudo. A gente volta aqui. Ele vai estar com a cabeça menos inchada. Menos inchada. Não é verdade? Isso aí. E a gente vai agora acompanhando a Mira Filizola. Vamos nessa? Tchau. Um abraço para todo mundo. É nóis. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL